Muitos deles estão expostos na nossa lateral. Quero me render o respeito salientado a todos os missionários dos Gideões, que muitos deles já tive o privilégio de estar a campo, não é assim? E conhecê-los trabalhando. Mando aqui um beijo para minha esposa, doutora Keller, que está nos Estados Unidos em um congresso de odontologia, mas está me ouvindo neste momento. Esteja em oração, querido. Tá bom? Irmão Valnei, do Portal do Céu, que está aqui, que tem me ajudado, me auxiliado. Que Deus possa abençoar. Para mim, é um dos maiores veículos de comunicação social no meio evangélico. Hoje é o Portal do Céu. Meus amados irmãos, abra tua Bíblia, por gentileza, na Carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo de número 17. Todos os pregadores que estão à minha retaguarda, xalá que sejam meus escudeiros na intercessão. Internautas, amigos que mandaram mensagem, pastor Elias Gomes, pastor Klein, que estão me ouvindo neste momento, estão intercedendo, mandaram mensagem. Que Deus possa me usar. Eu prego aqui, irmãos, há 11 anos. Há 11 anos. Devo ter uma mensagem boa, porque o pastor Real sempre se lembra de mim. Nunca me tornei um pregador famoso. E não é agora que vou me tornar, né? Mas eu quero fazer um pedido para o Espírito Santo de Deus. Que eu pregue uma mensagem nesta noite, que você nunca mais venha esquecê-la. Tá bom, queridos? Eu sou o servo do Senhor. Vamos ler o texto da Bíblia? Romanos 4, versículo 17, diz assim. Como está escrito, por o Pai de muitas nações, te constituir. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos. E chama a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Eu gostaria que você repetisse junto comigo, por gentileza. E Deus que vivifica os mortos. E chama a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Amém. Pode glorificar ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, santos, ilustres de Deus que estão na terra. Eu quero pregar uma mensagem pautada, calcada, sobre o seguinte tema. Quanto vale uma estratégia? Os eruditos de livros de administração da área secular sabem que Peter Druck, o pai da administração moderna, escreveu dizendo assim. Se você ver um homem que passou dos 40 anos de idade e ainda não deu certo na vida, não tenha dó dele, não sinta pena dele, porque ele já desperdiçou muitas oportunidades em sua vida. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu quero compartilhar junto com vocês, uma história de João Batista. Diz a Bíblia, que João Batista está no cárcere. E vale lembrar que João Batista não saiu mais desse cárcere. Depois disso, João Batista morreu. E João Batista, ele ouviu dizer que Jesus estava dando vista aos cegos, que Jesus estava curando os coxos, que Jesus estava dando alimento aos pobres, que Jesus estava ressuscitando os mortos. Aquilo intrigou João Batista. João Batista entrou em um conflito mental tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que ele chamou dois dos seus discípulos. E disse para eles, vão até Jesus e pergunte se é ele mesmo que nós devemos esperar ou temos que esperar outro. Ora, imagine que final de ministério de João Batista, conflitante, de incerteza, que dava um nó nas faculdades mentais de João Batista. Um homem que teve todas as provas possíveis, um homem que teve todas as veracidades possíveis do seu ministério. Agora entra uma dúvida no coração de João Batista. A dúvida que entra no coração de João Batista, parece-me que se não fosse aquilo que ele esperava, ele iria jogar tudo fora o seu ministério. Todo o tempo, tudo o tempo, tudo o que ele fez, iria por água abaixo. Veja bem, João Batista, foi um homem que disse, olha para mim, ele disse assim, Eu vi, ninguém me contou, eu vi o Espírito Santo descer em forma corpórea do céu e pousar sobre Jesus. Eu vi, eu vi, e ele disse, eu também ouvi uma voz do céu que diz, este é meu filho amado, em quem eu me comprasso. João Batista não tinha nenhum motivo para duvidar que Jesus era realmente o Messias. Não tinha nenhum motivo para isso. Mas sabe por quê? João Batista veio com uma mensagem diferente. João Batista veio com uma mensagem dizendo assim, Olha, aquele que não se arrepender, a paz já está colocada sob a eira e vai ser jogado fora. Aquele que não se arrepender, o machado já está colocado sob a raiz, será cortado e banido fora. Agora, a mensagem de João Batista é uma mensagem dura, é uma mensagem pesada a igreja. Agora Jesus chega com uma mensagem diferente, olhando e dizendo assim, Oh mulher, vai embora, está perdoada dos teus pecados, só não peques mais, está tudo certo. Aquilo não cabia na mente de João Batista. João Batista não conseguia entender aquilo. Aí então ele chama dois dos seus discípulos e diz para eles assim, Olha, vão lá e pergunte para ele. Chegaram os dois discípulos na presença de Jesus. E quando chegaram na presença de Jesus, fizeram a pergunta, Jesus, João Batista nos mandou aqui e perguntar para você, Se é você, o tem que esperar é outro. Lá vem a estratégia de Jesus. Lá vem o quê? Eu não ouvi ainda, lá vem o quê? Qual foi a estratégia de Jesus? Jesus olhou e disse assim, Tudo, tudo o que vocês vê e tudo o que vocês ouvem, Tinha duas coisas, pastores, precisava ver e precisava ouvir. E disse assim, tudo o que vocês vê e tudo o que vocês ouvem, Vocês voltem e contem para João Batista. Olha só, diz a Bíblia que Jesus começou a curar. Jesus começou a dar vista aos cegos, curar os leprosos, fazer os coxos se levantarem, ressuscitar, pregar aos pobres. Agora diz a Bíblia sagrada, preste atenção, partindo eles. Jesus começou a falar. Diga junto comigo, lá vai um erro de estratégia. Quando eles partiram, diga junto comigo, partindo eles. Quando eles partiram, Jesus começou a falar. O que é que vocês vieram ver aqui? Um caniço, agitado pelo vento? Ou vocês vieram ver um profeta? Se vocês vieram ver um profeta, ele é muito mais do que um profeta. Nunca houve e nunca haverá, nascido da mulher, um profeta como João Batista. Agora, preste atenção. O senhor que é um grande conhecedor da Bíblia sagrada. Eles já haviam partido, pastor. Eles já haviam saído da presença de Jesus, pastor Reuel. Mas Jesus não deu a estratégia certa. Jesus disse duas coisas. Tudo que vocês vêm e ouvirem. Mas, infelizmente, eles tiveram tempo apenas para ouvir, para ver, para ver. E partindo eles, Jesus começou a falar. Qual é a mensagem que eles chegaram para João Batista lá? João Batista, realmente. Tudo que você falou é verdade. Ele está dando vista aos cegos. Está curando os coxos. Está ressuscitando os mortos. Sabe o que aconteceu? Diga comigo. João Batista morreu desconsolado. Por erro de estratégia. Se eles esperassem mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Sabe o que eles falariam para João Batista? Eles chegariam lá e diriam assim. João Batista. Sabe o que eu ouvi falar de você lá? Que nunca houve. E que nunca haverá. Nascido da mulher. Um profeta como você. Eu parece que vejo João Batista fazendo assim. Não é assim, irmãos? Mas não aconteceu. Por causa de erro de estratégia. Vai mais uma. A Bíblia diz que José está governando o Egito. E houve fome na terra de Israel. E foram buscar alimento no Egito. Os irmãos de José. E quando os irmãos de José chegaram lá. Quando os irmãos de José chegaram lá. E que se depararam com José. Eles temeram. Que José tocasse neles. E ficaram nervosos. Desconcertados. E disseram assim. José olhou e disse para eles. Fique tranquilo, meus irmãos. Fiquem sossegados. Porque não foi vocês que me enviaram para cá. Quem me enviou aqui foi Deus. Então logo. Os irmãos de José tinham que ter a certeza. De que José não estava ali como um homem qualquer. Eles tinham que ter a certeza. Que José estava ali. Como embaixador de Deus. Aí José cria um projeto. Para apresentá-los. A faraó. Ao rei. E José chama eles. E faz uma. E fala uma palavra para o pastor Reuel. Vocês vão chegar agora. Daqui um pouquinho. Lá na presença do rei. Daqui um pouquinho vocês vão chegar lá. Só que quando chegarem lá. Vocês não falem. Que vocês são pastor de ovelhas. Porque pastor de ovelhas. Aqui. É abominável. Pastor de ovelha aqui. Não tem valor nenhum. Quem está entendendo. Levante a mãozinha por gentileza. Pastor de ovelha aqui. Não serve para nada. É abominável. Pois bem. Passa um pouco. Algumas horas. O rei manda chamar os irmãos de José. Quando chega lá. Ele fez a pergunta. Escuta. José diz assim. Escuta. Não falem que vocês são pastor de ovelhas. Fale que vocês são homens de gado. A profissão de vocês é cuidar de gado. Não de ovelha. Pois bem pastor. O rei mandou chamar. Primeira pergunta do rei. Qual é a sua ocupação? Qual é a ocupação de vocês? Pastor de ovelha. Está na bíblia. Pastor de ovelhas. Tudo bem. Ele acabou de falar. Meu Deus do céu. Não fale que são pastor de ovelhas. Fale que vocês são homens de gado. Acabou de chegar lá e perguntou. Qual é a sua ocupação? Olha só a Svelha. Que doidura. Qual é a sua ocupação? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Tinha acabado de falar que não era para falar isso. Falaram. Está aí que na bíblia. Tudo bem. O farol olhou e falou assim. Pode fazer com que os teus irmãos vivam. Como qualquer um de nós aqui. Não tem problema nenhum. Só que aquele povo todo olhava e dizia assim. São pastor de ovelhas. viveram bem. Mas viveram debaixo da asa de José. Nunca conseguiram criar história própria. Nunca conseguiram criar identidade própria. Entendeu? Como se fosse nos dias de hoje. É igual os filhinhos de papai, né? Que nunca chega a lugar nenhum. Ele nunca consegue dizer assim. A vida inteira. A vida inteira. Não consegue tocar nada para frente. Eu tenho uma filha de 12 anos de idade. Constantemente eu digo para ela assim. Filha. O que você é do pai? Você é herdeira ou sucessora? Ela fala assim. Papai. Sou sucessora. Porque o herdeiro acaba com tudo que o pai deixou. O sucessor pega o que o pai deixou e faz ficar maior ainda. Maior ainda. Maior ainda. Maior ainda. Maior ainda, pastor Rauel. Sucessor faz isso. Porque o sucessor tem a obrigação de ser melhor do que a geração passada. Por isso eu me rendo a nova geração de pregadores. Que o pastor Rauel tem dado oportunidade para se adentrar aos gideões. Uma das mentes mais célebres do mundo. Steve Jobs. Primeiro homem. Um dos primeiros homens a usar a sigla CEO. O pai da Ape. Quando estava com câncer para morrer. Ele disse assim. É necessário que nós se vamos. Para dar oportunidade. As mentes novas. As mentes renováveis. Por isso. Que esta nova geração. Tenha minha benção. Aprendo com a experiência dos mais velhos. Mas tem a responsabilidade. De fazer muito mais do que nós fizemos. Muito mais. Muito mais. Mas esse foi o erro dos irmãos de José. Porque eles nunca fizeram nada. Viviam na sombra do irmão. Tanto é que quando o pai morreu. Está lá na Bíblia. Quando o pai morreu. Sabe o que aconteceu? Quando o pai morreu. Ficaram com medo. Que José tirasse a vida deles. Porque era um homem sem história. Viviam na asa de baixo. Cadê os filhinhos de papai aí? Aqui não tem ninguém. Não é irmãos? O povo de Deus é um povo trabalhador. Cadê o povo trabalhador? Levante a mão aí. Isso. Olha que coisa maravilhosa. Está entendendo? Erro de estratégias. Erro de estratégias. E quando eu olho para o textuário da Bíblia Sagrada. Irmãos. Que lemos nesta noite. Eu vejo um Deus. Que serve de exemplo para qualquer geração. Porque tem muitas pessoas que não criam nada novo. Não faz nada novo na sua vida. Sabe por quê? E se esconde atrás do tradicionalismo. Da sua vida. Dos conceitos passados na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Deus é um ser de princípios. Mas não é um Deus de tradicionalismo. Sabe por quê? Porque Deus traz a existência. As coisas que não existem. Como se já existisse. Deus é o Deus do futuro. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que preserva o princípio. Mas Deus precisa de uma geração. Que entenda o futuro. Alguns dias atrás. Alguém perguntou para mim assim. Pastor Oséias. Mas para que se esforçar tanto? Se Jesus já está vindo. Arrebatar a igreja. Irmãos. Essa pregação tem que continuar. Esse é o desejo de todo crente. Em ser arrebatado. Esse é o desejo. Que todos nós temos que ter. De ser arrebatado. Mas até Paulo já tinha viu. Porque Paulo disse assim. Olha. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estaremos vivos. Alcançaremos Jesus Cristo nas nuvens. Ele se incluiu na geração do arrebatamento. E não foi a dele. Paulo se incluiu na geração do arrebatamento. E não foi a dele. Continuem se preparando irmãos. Continuem acreditando no Deus que renova. Não adianta eu chegar aqui para vocês. E começar a dizer assim. Irmãos. Esqueça a crise. Não esqueça não. A crise existe. Enquanto estiver nessa vida terrena. Deus vai te ajudar. Você passar pela crise. Mas ela vai continuar existindo. E mais. De maneira muito mais frequente ainda. Muito mais frequente do que é hoje. Sabe por quê? A história de mundo. Levanta três dedinhos assim. Três dedinhos. A história do mundo vem de três M's. A história de negócio. A história de mercado do mundo. De evolução. De crescimento. Vem de três M's. Primeiro M. Dos mares. Quem aqui estudou os tratados das flores ilhas? Países que enriqueceram através dos mares. Inglaterra. Portugal. Países que enriqueceram através do primeiro M. Foram os mares. O segundo M. A grande revolução que houve no mundo. Foi das máquinas. O segundo M. E o terceiro M. É o M de massa. Massa. Algum tempo atrás. Você dizer que você ia para a Suíça era chique. Estou indo para a Suíça. Chique. Né. Você diz assim. Para onde está indo? Estou indo para a Índia. Para a Índia? Vai fazer o que lá? Hoje é diferente. Como você fala que vai para a Suíça. O que? Vai comprar canivete? Vai comprar chocolate? Agora quando você fala que você está indo para a Índia. Está empreendendo o que lá? O que esse empresário está montando lá? Sabe por quê? Porque tem massa. Tem massa. E o Brasil deve levantar a mão. Porque países acima de 100 milhões de habitantes. Já está na estatística. Que são os melhores países. Para sobreviver daqui para frente. E a tua nação tem 200 milhões de habitantes. Levante a mão para o céu e adore ao Senhor. Porque você tem poder de consumo, igreja. Só que essa queda de braço, ela vai continuar. Essa queda de braço, ela vai continuar, irmãos. Porque enquanto não nascem pessoas na mesma proporção, que a engenharia aumenta a produção. Claro que vai ter uma desconexão aí. É simples. Então vamos viver com a evolução. Crises cada dia mais difíceis. Mas quem vai suportar a crise? Pessoas que não estiverem fazendo mais do mesmo. Porque crente precisa ser crente. E precisa botar a mente para pensar nos seus negócios. Crente precisa botar a mente para pensar no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas empresas. É isso que precisa ser feito, irmãos. Ter mente renovável, sair da mesmice. Pastor, o Zé, isso não é Bíblia. Claro que é Bíblia sim, irmãos. Eu estou pregando no Deus da inovação. Um Deus que traz a existência. As coisas que ainda não existem. Como se já existisse. Já que falamos de Steve Jobs. Enquanto Steve Jobs estava lá naquela... Quem já leu a história sabe disso. Enquanto Steve Jobs estava dentro da sua oficina. Da sua garagem. Criando o primeiro Mac. Sabe onde estava Deus, cantora Sueli? Fazendo selfie com o iPhone 7. Eresia. Deus traz a existência. As coisas que não existem. Como se já existisse. Quem quer ter a mente de Deus? Levante a mão assim. Quem quer ter esta mente? Quem quer ter? Quem quer ter? Quem quer ter uma mente renovável? Levante a mão. Só quem quer ter uma mente renovável? Levante a mão. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua maneira de pensar. Levante as tuas mãos para cima e aplaude ao Senhor. Só quem acredita... Cutuca o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim ó. Deus não te fez. Para oferecer mais do mesmo. As pessoas estão cansadas. De ver mais do mesmo. Inclusive está aqui um conselho para a nova geração de pregadores. Deus não precisa de mais do mesmo. Deus precisa de algo diferente. Eu sei que a grande massa de pregadores não está aqui atrás. Está aqui na frente. A grande massa de levitas não está aqui. Está aqui na frente. Apenas não tiveram a oportunidade de entrar aqui até agora, nesse momento. Mas está aqui. Só que tem gente que o desejo dele só nasce quando vem nos gideões. Quando ele vê um cantor cantar assim, eu quero cantar igual a ela. Mas não faz uma aula de canto. Eu quero pregar igual, falando de tal prega. Mas você não estuda a Bíblia. Aonde você vai chegar? Fala para mim aqui. Fala. Fala para mim aqui. Fala. Fala aqui. Olhando na gravata vermelha do pastor Oséias aqui. Fala para mim. Aonde você vai chegar? Sabe o que acontece com um homem? Quando ele quer o final da história. Somente o final. Mas ele não quer o meio. Ele vai se frustrar. No mundo circular, ele monta a quadrilha. Existe uma frase do Bernardinho. O homem da seleção de vôlei masculino. Que diz assim, ó. O desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. O desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. O desejo de se preparar tem que ser maior, 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 maior do que o de vencer. O desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Porque quando você estiver preparado, as pessoas vão perceber você. Quando você estiver preparado, as portas vão se abrir. E você vai vencer. Você vai vencer. Saia com esta palavra hoje, do dia de hoje, dizendo. Eu vou me preparar para o meu futuro. Pastor Oséias, eu sou emergente. Eu não sou filho de pai rico. E quem diz que eu sou? Quem diz que eu sou? Olha, irmãos. Eu me lembro da minha história. Quando eu era menino, aqui no Paraná. Eu campinava a roça, Sueli. Eu campinha a roça. Eu e meus irmãos. E nós campinando a roça. Eu olhava para as minhas irmãs e dizia assim. Eu vou chegar em algum lugar. Eu ainda vou ser um grande homem na minha vida. As minhas irmãs olhavam para mim e diziam assim. Ah, Oséias, o que é isso? Você é filho de pobre. Volta a trabalhar, rapaz. Eu dizia, não. Eu não vou fazer isso. Aos 15 anos de idade, pastor Heuel. As minhas três irmãs mais velhas já haviam se casado. Eu cheguei para o meu pai e disse assim. Papai, mamãe, vou embora para Telema com Borba. Vou morar com a tia minha. Surgiu uma oportunidade de pacoteiro de supermercado. Eu vou lá trabalhar. Eu vou lá trabalhar. Preciso continuar os meus estudos. Quando eu saí com a sacolinha de roupa nas mãos. Meu pai era muito pobre. Mas me ensinou a ser guerreiro. Minha mãe dizia assim. Meu filho. Você vai experimentar corações alheios, meu filho. E durante 10 anos, pastor Heuel. Eu morei na casa de uma tia minha. E se aquele sofá que eu dormia tem marca. Deve estar escrito nas minhas costas até hoje. Que eu dormi 10 anos no meu sofazinho. Mas nunca parei de sonhar. Só que eu me preparava. Quando eu iniciei minha faculdade de administração de empresa. No ano de 94. Eu fazia 300 quilômetros todos os dias. Para poder ter um diploma nas minhas mãos. Desde os 17 anos de idade, irmãos. Da mesma maneira que eu estudei Bíblia. Eu estudei o mundo secular. Eu estudo gestão de duas horas e meia a quatro horas por dia. Amanhã de manhã eu estou indo para Angola. A convite do presidente. Do ministro da casa da moeda, pastor Heuel. Falaram para 1.100 empresários. Eu tenho 33 entrevistas e 8 televisão para me fazer lá em quatro dias. Eu nunca pedi para ir, pastor. Mas é o preço de um homem estar preparado. Só quem vai se preparar a partir de hoje, levante a mão assim. Diga junto comigo assim. A partir de hoje. Eu terei uma mente renovável. Pois bem. Cheguei na casa da minha tia depois de algum tempo. Fui para a coteira de mercado. Fui lavador de carro, de postos e gasolina. Mas ali eu cavei a oportunidade por eu fazer um serviço bem feito. Eu lavei o carro do gerente do banco para meninos, pastor Heuel. E ele gostou do meu trabalho. E perguntou ao menino, você está estudando? Eu falei, estou. Estou estudando sim. Você não deve estar em crescer na vida? Eu falei, é tudo o que eu quero. Eu busco isso ansiosamente todos os dias. Todos os dias. Todos. Meu botão em contínuo do banco. Mas tinha que ter o custo de datilografia que valia 50%. Eu não sabia bater máquina. Mas eu fui ousado. Eu saí dali, fui na mesa do gerente, cheguei para ele e falei assim. Senhor gerente. Eu fui mal porque eu não sei bater máquina. Mas se o senhor me botar aqui dentro, o dia que o senhor se levantar deste lugar, eu sento nele. E pergunte para mim como é que eu saí do banco. Já era EDSBC, HSBC no ano de 2000. Alguém me chamou e falou assim. Zéias, daqui um ano você vai assumir a diretoria do banco. Eu falei, já não é nem isso que eu quero mais. Eu já estou muito mais preparado por isso. Grandes indústrias. Nestlé, Ibs do Brasil, Clabin. Já estavam me contratando como coach. Para dar grandes palestras. Eu falei, não preciso mais disso. Eu saí do banco. Montei uma empresa para o São Paulo. Fiquei três anos. Finlândia, dando curso em vários lugares. De repente eu voltei para o zero de novo. Porque eu dizia, ainda não é o que eu quero. Eu não quero ficar dando as minhas ideias brilhantes para homens que não dão valor. Eu vou implementar o meu próprio negócio. Montei uma franquia de odontologia. Hoje eu sou a maior franquia de odontologia do Brasil. Eu tenho 458 unidades espalhadas no Brasil. Angola, Paraguai e Portugal. Eu vim aqui nesta noite. Já falei para vocês, não sou um pregador famoso. E nem vou ser mais, né? Apesar de pregar aqui há 11 anos. Mas eu vim aqui porque eu disse, Deus, eu vou contar minha história hoje. Porque ela vai ajudar pessoas, não é para um dia só. Será para o resto da vida. Sabe por quê, irmãos? Diga comigo, porque eu acreditei. Em um Deus. Que traz a existência. As coisas que não existem. Como se já existisse. Não adianta nós ficarmos brigando com a mídia. A mídia tem liberdade de expressão. O que não podemos é nós errarmos a estratégia. Quando Jesus disse assim, ó. Recebereis o poder. E sernei minhas testemunhas. Jerusalém. Samaria. Judeia. E até os confins da terra. Eu concordo. Eu concordo plenamente. Que Samaria. Jerusalém. E Judeia, pastor Raul. Era para aquela época. Mas quando Jesus diz assim. E até os confins da terra. Eu quero alguém que prove para mim. Que aqueles homens tinham condições de ir até os confins da terra. Não tinham. Diga junto comigo, confins da terra. É para mim e para você. Que temos a tecnologia na mão. Entende? Mídia social, né? Hã? Está lá no aeroporto. O pessoal faz o YouTubezinho assim. Já vai um vídeo. Daria um pouquinho. Está lá no Japão. Está no mundo inteiro. Tem os malefícios. Claro que tem. Tem gente brigando, irmão. Pela mídia social. Briga. Briga. Eu gravo um vídeo brigando com você. E você vai gravar um vídeo brigando comigo. Mas para o mundo inteiro saber. Está certo isso? Está certo isso, irmãos. Isso é erro de estratégia. Isso é erro de estratégias. Isso é erro de estratégias. Pastor, mostra estratégias na Bíblia. Ué? Tudo é estratégia. Tudo que Deus fez está dentro de uma estratégia. Mas pastor, você está pegando mensagem só para a nova geração? Não. O texto que nós lemos está escrito assim, ó. E Deus que vivifica os mortos. O que é os mortos? É aquilo que já não existe mais. E que traz à existência o quê? As coisas. Diga comigo coisas. Então, Deus está vivificando coisas também, né? Deus está dando vida às coisas, né? Então, olha para mim. O que é? Qual é a coisa? O que é que você tem dentro da tua vida? Que já não... Dentro da tua história, que não tem mais vida, hein? Sabe, irmã? Talvez quando você se casou, você desenhou o quartinho do teu filho. Você desenhou a sala da tua casa. Você desenhou o carro na garagem. Você viu teu filho entrando dentro de uma van. E indo para a escola, dentro de um carro. Indo para a escola, para uma escola particular. Mas não é isso que você vê hoje. O que você vê hoje não é isso. A tua realidade mudou. E você diz assim, eu vou ter que aceitar a minha vida. A minha realidade é outra. Sabe o que Deus manda te dizer? Que Ele vai te tirar da zona de conforto. Deus vai te tirar da cadeira de balanço. E você vai voltar a lutar. E Deus vai dar vida. Aquilo que você já não esperava mais. Quem crê nisso, jogue a mão de adorador para cima e diga. Deus, eu estou tomando posse. Eu estou tomando posse. Deus, eu começo da vida. Eu volto a dar vida naquilo. Que já estava morto dentro de mim. Quem pode adorar? Aleluia! Aleluia! Coloque a tua mão, a tua mão assim na tua cabeça. Põe a tua mão na tua cabeça, por gentileza. E comece a dizer assim, Deus. Para suportar esses dias difíceis. Me dá uma mente renovável, Senhor. Me dá uma estratégia celestial. O Senhor que traz a existência. As coisas que não existem. Como se já existisse. Entra dentro da minha mente agora, Senhor. Me dá um projeto novo. Me dá algo que não existe ainda. Deus, eu não quero ser cópia. Deus, eu quero ser algo novo. Deus, eu quero ser deslumitível. Deus, eu quero ser algo diferente. Mente, mente renovável, receba agora. Em nome de Jesus, receba. Receba a mente renovável. Receba a mente renovável, receba. Deus está te dando novas estratégias. Novas estratégias, pastor. Novas estratégias para a tua igreja. Para o teu ministério, para a tua impressa. Deus está te dando novas. Estratégia, levante a mão. Diga assim, eu estou recebendo. Eu estou recebendo estratégias. Eu estou recebendo algo novo de Deus. Eu estou recebendo estratégias novas. Mas, de real, não vão ser mais do mesmo. Pastor, nós estamos em crise. Nós estamos em crise. Deixa eu te dizer uma coisa. Na crise. O que é crise? Crise é o final de um ciclo. Início de um novo ciclo, cantora Mara Lima. Isto é o sentido do ciclo. O ciclo. Esse ciclo é a crise. Diz a história. Baixa um pouquinho o som, querido. Que o diretor Max, da Coca-Cola. Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele estava na Alemanha. E não conseguia chegar ao xarope. Para a confecção da Coca-Cola. E ele estava em uma verdadeira crise. Na crise. É onde nós conseguimos criar as novas invenções. Sabe o que ele fez? Criou a Fanta. Que era para substituir a Coca-Cola. Que é o produto da laranja que mais vende no mundo. Diga assim, é na crise que eu vou vencer. Diga. É na crise que eu vou vencer. 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 É na crise que eu vou vencer Ai, Jesus Tem mais Tem mais Deu só pra Elias, Elias Vai para o ribeiro de Querite, Elias E bebe da água que eu te dei Pastor Jeová Só que diz a Bíblia que passado alguns dias O ribeiro secou Se era nos dias de hoje, sabe o que falaria? Nossa Abriu a lojinha Ficou 90 dias, já fechou Tá vendo, não era de Deus Ai eu perguntei pra Deus, falei, Senhor Por que que ele bebeu só alguns dias O senhor já secou o ribeiro Deus disse no meu coração assim, ó É que se eu não secasse o ribeiro Ele estava me bebendo água até hoje lá E eu tinha coisa muito maior pra ele Sabe por que que Deus está secando o teu ribeiro? Sabe por que que Deus está secando o teu ribeiro? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que que Deus está secando o teu ribeiro? Sabe por que Deus está secando o teu ribeiro? É porque Deus tem coisa maior Maior, 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 maior Pra tua vida Vamos em frente Vamos em frente Deus diz pra Elias assim Elias Vai para Sarepta Eu já ordenei Uma viúva que te sustente Quer dizer Antes de Deus falar com Elias Deus foi lá e falou assim Viúva Eu vou mandar um cidadão aí E você dá de comer ele Vê Elias Está tudo certo Eu já ordenei ela que te dê de comer Quando Elias chega lá Ele quer criar um relacionamento com ela Ele olha pra ela e fala assim Mulher, me dá um copo d'água O copo d'água é facinho, não custa nada, né? Foi lá e pegou e trouxe o copo d'água Está aqui Quando ele olha e fala assim Agora eu quero um bocado de farinha Esse eu não tenho Só tenho pra mim e pro meu filho Depois que nós comer Nós vamos morrer Deus vai no ouvido de Elias E fala assim, ó Dá licença, pastor Elias Diga pra ela que eu tenho uma benção Pra tempo de crise Que enquanto não houver chuva na terra A farinha da panela Não vai faltar Quando chover O meu compromisso acaba com ela É só durante a crise Deus tem uma benção Pro tempo da crise Deus tem uma vitória Pro tempo da crise Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus tem uma solução Para o tempo da crise Depois que chover Eu não tenho mais compromisso Mas enquanto tiver crise Que não tem chuva Eu tô com ela Tá entendendo, irmãos? Quantos aqui Já são formados Já tem uma faculdade Levante a mão assim Quantos aqui estão cursando Uma faculdade Fica a mãozinha levantada Por gentileza Por gentileza Eu sou profeta de Deus Nessa noite Sou sempre Mas nessa noite Eu estou sob a autoridade dele Pra falar com você Quantos aqui tem o desejo Se põe de pé Melhor assim Se põe de pé Quem já tem uma formação Se põe de pé, por favor Em uma faculdade Ou em um curso técnico Se põe de pé, por favor Quem aqui tem o desejo De fazer uma faculdade Se põe de pé também, por favor Quantos aqui estão galgando Uma promoção no trabalho Tem desejo De crescer No trabalho Fica de pé também Por gentileza E os empresários Agora se põe de pé também Por gentileza Sabe por quê? Você não vai fazer Mais a mesma coisa Senhor empresário Você não vai chegar amanhã Lá e a portinha Vai ser a mesma Não Quando você chegar amanhã Deus vai te dar coisa nova Alguns dias me perguntaram assim Pastor Zé Mas você Você não observa O teu concorrente? Eu falei pra quê? Pra quê? Se eu não copio ele? Tudo que Deus me dá é novo 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 Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de coisas novas É um Deus que traz à existência As coisas que não existem Como se já existisse Deus está te dando coisa do futuro Na tarde de hoje pra você Levante a mão e nascer Levante a mão e nascer Aleluia Aleluia Novo, novo Vai ser novo Deus vai te dar novo Deus vai te dar novo Deus vai te dar estratégia nova pra você Nova 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 Ai Sabe de uma coisa Agora você sentar mais um pouquinho Queridos Daqui um pouquinho Mais dez minutinhos Pastor Ruel Eu vou orar Pedindo pra Deus abençoar O que abençoa na minha vida Na vida desse povo Sabe o que o meu jeito de pregar é esse? E você gosta Faz onze anos que me traz aqui Faz onze anos Que eu pra eu aqui E não fiquei famoso até hoje Meu Deus do céu Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Sabe irmãos E quanto o pastor Jovan Que eu me dirijo com muito respeito A sua pessoa Quanto o pastor Jovan viajava Naqueles jipinhos antigos Tinha que mandar uma carta Pra pastora Né Trinta dias viajando Sabe como que tava Deus? Deus já tinha o Whatsapp Deus já tinha o Whatsapp Sabe por quê? Porque ele traz a existência As coisas que não existem Como se já existisse Sabe aquele filme Da tua máquina fotográfica De trinta e seis poses Que você começava a fotografar Irmão E você dizia assim Filho não mexe de qualquer jeito Não mexe Porque pode queimar E quando o cidadão ia tirar a máquina O filme da máquina Às vezes queimava né Meu Deus do céu Que doidura Que troço doido né Naquele tempo Você ia lá Depois que revelava o filme Pegava todas as fotos Botava em um álbum Em um álbum E guardava Quando viu um ente querido Um amigo Você tirava da última gaveta Lá assim Ó quero mostrar pra você Você é meu amigo De muito tempo Dá uma olhadinha aí ó Tá vendo? A tia, a avó Prima É? Tá vendo aí? Tudo aí? Tudo aí Foto no passado Era pra saudosismo Era pra recordação Quando você tava tirando foto De 36 poses Deus já tava fazendo selfie E apostando na internet já Como pastor? Porque ele traz a existência As coisas que não existem Como você já existiu Eu conheci um pregador Chamado Mauro Ferreira E ele dizia assim Eu vou tentar imitar E naquele dia Hum O carro ficará desgovernado Porque o motorista Foi com Jesus Né? E agora? A Tesla Uber Google E aí Lançando carro aí Que não precisa de motorista Mais irmão Sabe o que é isso? É o Deus Que vai te dar coisas novas Por isso que pra você Não vai ter crise Pra você não vai ter crise Só tem uma maneira É Deus te dar uma mente renovável Ao ponto que você Cria coisas novas Deus não precisa De mais do mesmo Deus precisa De algo novo Quando nós olhamos Para o primeiro livro Da Bíblia Sagrada No capítulo Primeiro Versículo 27 Diz a Bíblia que Deus Criou Diga comigo Criou O homem Segundo a sua imagem Macho e fêmea Presta atenção Mas Deus Aonde que estava Deus Aonde que estava O homem O homem ainda estava Dentro de Deus Dentro de Deus Porque Deus Deu forma no homem No capítulo 2 Foi onde ele fez O corpo do homem O homem ainda estava Dentro de Deus E Deus falava Com o homem Ele dizia assim Você vai Dominar os peixes Você vai dominar Os animais terrestres Deus já falava Com o projeto dele Eu quero orar Por você Neste momento Orando pelo teu projeto Eu peço Que você se põe de pé Neste momento Por favor Deus vai te dar Uma mente renovável Deus vai te dar Uma mente renovável Pastor Na tua igreja Uma nova estratégia Deus vai te dar Uma nova estratégia Uma mente renovável Deus vai trazer A existência As coisas que não existem Como se já existisse Na tua vida, obreiro Na tua vida, irmão Deus vai trazer Deus vai te dar Algo novo Algo novo E aquilo que você Já matou Deus vai resgatar De novo E vai dar vida Aquilo de novo Porque Deus Que vivifica Os mortos E traz A existência As coisas que não existem Como se já existisse É o Deus Que está aqui O Deus do amanhã É o Deus Que está aqui Dizendo assim Olha Eu vou te dar Algo do amanhã Hoje Olha pra mim Sabe o que Deus Está dizendo pra você Eu Você Vai criar Preste atenção Você Vai ditar Tendências Você não ouviu ainda Você Vai ditar Tendências As pessoas Vão querer Te copiar Você não vai copiar Mais ninguém Pregadores Que estão me ouvindo Aqui na frente Você não vai precisar Copiar nenhum Pregador Dos ideões Deus vai fazer Você um elemento Novo Pra sociedade Evangélica E pro mundo Empresário Deus vai te dar Coisas novas Você vai cansado De abrir Aquela portinha A linha E olhar lá Estão as mesmas Coisas de sempre Se prepare Se prepare Você vai sentir Vergonha De quem você era Ontem Porque hoje Você é muito melhor Do que ontem Amanhã Você será muito melhor Do que hoje Porque Deus Vai te dar Uma mente Renovável Deus vai te dar A capacidade Que não deu Pra ninguém E é isso Pastores Que eu tenho pedido Pra esta nova geração Que nós paramos De achar Que a hora Que sairmos Do púlpito Tudo vai estar Em nossas mãos Deus Porque hoje São de pregadores Seja melhor Melhor do que nós Melhor do que nós Melhor que nós Melhor que nós Porque precisa ser Cada dia melhor Levante a tua mão Pra cima Assim Eu quero que você Novamente coloque A tua mão Na palma Na tua cabeça Assim Pega assim Na tua fronte Por gentileza Segura ela Por gentileza Eu vou começar A mandar Uma palavra De Deus Sobre a tua vida Mais uma delas Pai querido Onde está Essas mãos Tocando agora Senhor Eu quero pedir Uma bênção Sobre estas Faculdades Mentais Agora Deus Aquele que terminou Uma faculdade E que ainda Não conseguiu Atuar na área Abre uma porta Pra ele Amanhã Senhor E que ele Seja o melhor Que ele não Seja cópia Mas dá algo Novo na mente Dele Senhor Este professor Que está com a mão Na cabeça Agora Senhor Renova as faculdades Mentais dele Meu Deus Esse empresário De médio porte Grande porte Pequeno porte Migo empresário Senhor Toca na mente Dele agora Meu Deus Toca agora Senhor Com a mente Renovável Tira ele Da zona De conforto Tira ele Desta cadeira De balanço Dá uma mente Nova Renovável Agora Jesus querido Aquele Senhor Que tem vontade Mas não Vê possibilidades Vai abrir Uma porta Agora Senhor Deus Dá uma mente Renovável Uma mente nova Traz na mente Dessas pessoas Aqui do púlpito Senhor Traz Deus A existência Na mente deles Coisas que não existem Ainda Senhor Neste mundo Como se já existisse Sabe o que é isso Deus É o Senhor Dar algo novo Algo que não existe Para tua igreja ainda Para vencer Tempos de crise Vão ter que olhar Para nós E vão dizer assim O povo número um O povo classeado Brasil É o povo crente Esse povo é o melhor Receba em nome de Jesus Receba Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus O vale do silício Lá nos Estados Unidos Da América Vai vir atrás de você Onde fica as mentes Mais célebres do mundo Virão atrás de você Levanta as mãos para cima E adore ao Senhor Diga assim Eu recebo Eu quero ouvir Um, dois, três Eu recebo Mais uma vez Mente Renovável Para criar Tendências Vão vir atrás de mim Porque não sou cópia de ninguém E eu recebo Uma mente Renovável Do futuro Em nome de Jesus Porque o Deus Que vivifica as mortos E traz a existência As coisas que não existem Como se já existisse O Deus do futuro Toma a minha mente Agora Levanta as duas mãos para cima E agora você ore Ore por você agora Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir a igreja orando Ore pelos teus projetos Pelos teus sonhos Crie ele neste momento Agora Agora Aqui no público Em nome de Jesus Crie Crie Deus está te renovando Renova Renova Algo novo Senhor Mente renovável Mente renovável Jesus Aleluia Glória a Deus Agora Agora você estenda Tua mão direita Para cá E você vai dizer assim Senhor Jesus Abençoe o pastor José Para enfrentar As dificuldades Do dia a dia Olhe por mim Igreja Por favor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Pode aplaudir Deus acabou de usar o pastor Oseias Deus te abençoe querido Muito obrigado pastor Oseias Glória a Deus Enquanto o pastor Reuel chega Cantora Mara Lima Pode louvar ao senhor agora Glória a Deus É uma alegria receber a senhora Seu esposo Vamos intercalar com louvor Em seguida passamos ao nosso presidente Pastor Reuel Abreu Bernardino Irmãos a cidade de Camboriú está tomada Os servos e servas de Deus que vieram Para o 35º Congresso O trânsito está parado na Avenida Santa Catarina As ruas aqui principais O corredor da multidão Glórias a Deus por isso A nossa gratidão a todos vocês que vieram Participar E nós queremos receber vocês ano que vem aqui Eu posso ouvir um amém Vocês estão gostando Glória a Deus Vocês vão levar muita bênção para casa Para a família Deus abençoe Obrigado pelas ofertas De amor E eu quero incentivar Aproveitando esse momento Nobre aqui do horário Não vá para a sua casa Sem o carnê missionário Passe na loja dos Gideões Aqui na frente Lá no pavilhão também tem a loja dos Gideões Já E aí E aí Obrigado.